E aí turminha, hoje eu vim aqui em Ponta Negra, olha lá E aproveitei, sempre que eu passo aqui, tem uma musicazinha ao vivo aqui nesse shopinho E imaginava que era só essas lojas aqui da frente Aí eu disse, vou entrar, entrei Gente, é um shopinho, tem bastante loja, bem legal Muita coisa legal mesmo, então assiste o vídeo aí Já deixa aquele like, compartilha O vídeo ficou show pessoal, muita coisa legal mesmo Vem comigo, sim, lembrando que todo dia tem musica ao vivo aqui Forrozinho Pé de Serra, show de bola E ótimas lojas, pessoal muito educado Vem pra cá, bora pro vídeo que o vídeo tá show pessoal Então é isso pessoal, bora pro vídeo Tô aqui na Engenharia Alberto Freire, Ponta Negra Esse aqui é o Vila Arte, shop de artesanato Sempre finalzinho da tarde aqui, tem um forrozinho ao vivo Vou dar uma entradinha aqui pra mostrar pra vocês E depois vou descer aqui pra praia É nóis Pessoal, aqui é bem interessante Que eu sempre passava aqui na frente E via isso aqui, via um forrozinho ao vivo Pé de Serra Só que eu achava que era só essas lojas aqui da frente Mas é não pessoal, é um shopinho Um shopping tamanho bom, tem bastante lojas Tem bastante lojas, ó Caixas eletrônicas, né Restaurantezinho aqui, ó Bodega do Matutinho Ó pessoal, aqui é É a terra da cachaça Gostei desses copos, ó Ótima opção pra apresentar aí, ó Tem os clubes Vários licoros Olha a carangueja, ó Olha só Olha só, que lindo Tá com 32, hein Olha os seus amigos aqui, ó Olha só, que legal Lembrando que todos os dias aqui tem música ao vivo Aquele forrozinho em pé de serra Forrozinho em pé de serra Loginhas de acessórios pra celular Produtos religiosos aqui, ó Bastante coisa Olha que lindo Isso, farias pelo mundo Olha que bolsas lindas Muito bonita mesmo, essas bolsas A partir de quantos A partir de 80 reais, pessoal Olha que lindas Isso aqui, as mulheres pira Mas realmente são muito bonitas Olha essa Interessante também, essas bolsas aqui, ó Personalizada Você pode fazer com o seu nome O nome da sua cidade 55 Obrigado Roupas Tem mais redes, ó Olha que redes lindas A partir de 180, não é isso? 120 120 120, a partir de 120 Aí chegando até 180 Dependendo do tamanho, da qualidade Do produto Exatamente, é Olha que lindas É vilarte, né, aqui? Isso Vilarte Shop, né Lembrando que aqui tem música ao vivo, né Todo dia, todos os dias Forrozinho Olha que legal, que legal Tem música ao vivo todo dia Busca ao vivo todo dia, pessoal Quem tá aqui em Natal Quem mora aqui e não conhece Vem aqui, porque Tem bastante lojas, pessoal Olha que lindo Olha que perfeição É a partir de quantas Essas bolsas? Elas são bem variadas São a partir de 171 São feitas em palha, não é isso? É, palha natural de carnaúba E o design é feio Feita em palha natural de carnaúba, né Carnaúba E o design é feio Show, pessoal Muito lindas Olha Ó, pessoal Chaveiros Personalizada Quanto fica um 40 40 reais Colocar na bolsa Fica lindo, né Obrigado, né Essa daqui Espera aí Pra identificar Ó Essa está Aqui pra crianças Aqui pra crianças Aqui moda praia Ai bolsas Ó, pessoal Feita a mão Chama-se gripim, né O que é feito a mão É esse aqui Renascença Renascença Essa aqui É feita a mão No caso Esse daqui Gripim É outra técnica Que usa, né E aquele lá Renascença Renascença Esse vermelho aí É o prêmio Ele é branquinho Renascença E aquele Ele é bordado de caicó Ah, aqui é o bordado de caicó O famoso bordado de caicó Show Ó Anjos de luz Sim, pessoal E vai aproveitando Já aproveita aí Deixa aquele like Manda esse vídeo aí Pros seus amigos Ó Que linda A partir de quantas Os vestidos Qualquer um 45 Os vestidos Qualquer um 45 Ó Vai Aí Berg Pra você Que vai ser pai agora Berg e Alexa Um alô pra vocês Olha que legal Que linda Sim, pessoal Sim, pessoal Como eu tava falando Já deixa o like aí Viu Compartilha Vai lá no Instagram Fotografia by Farias Se inscreve lá Facebook também Farias Farias Fotografia by Farias Fotografia by Farias Viu Dá aquela força aí Pra gente, pessoal Que lojinha bonitinha Olha que lojinha bonitinha Olha que lojinha bonitinha, pessoal Olha, pessoal Show Veio aqui em Natal Vocês vêm aqui Compra sua lembrancinha Pra levar Pra aqueles seus familiares Amigos Que fica cobrando, né Olha, pessoal Legal Olha só Gostei do detalhe aqui Do acabamento Olha, pessoal Loja Oxente Tudo a ver com o Nordeste, né Farias pelo mundo, amigo Inscreve aí Olha, mais um inscrito aí Pro canal, hein E aí, galera Olha, você na bodega Da gente aqui Do nome Opa, Felipe Cheio Seja bem-vindo, Felipe É o canal Aqui no Nordeste A gente trabalha com cachaça Com tudo que é de bom Viu Pimenta O Nordeste é diferenciado, né Filipe Com certeza É alegria Show É o calor e o movimento Venha pra cá, pessoal Venha pra cá Porque o Nordeste é diferenciado É, aqui nós tem degustação Vem de cachaça Ó, eu vou fazer uma degustação Aqui, ó Você chegando aqui, ó Até degustar Aqui, Pepe Viu Chegou aqui A plaquinha aqui, ó Proibir de chegar A bêbada Não sair Pode Olha, ó Pá Tá vendo, pessoal Aqui já sai feliz Já sai com o juiz alegre Ó, já faz degustaçãozinha aí, ó Direto da fruta Pouquinho álcool Maravilhosa Você vai gostar Eita, pessoal É em dose dupla aqui, ó A de cajá também Cajá? De cajá e caju, né, Felipe? É, cajá Essa frutinha aqui, ó Deixa eu te mostrar Ó, o caju Na cachaça Ó, o caju na cachaça E o cajá, ó A frutinha Legal, pessoal Não é cajamanga não Viu que tem gente aqui Que chega e diz que É cajamanga não Esse é o cajá mesmo, né? Cajá do litoral Pronto, pessoal Vou provar aqui Vou pedir pra ele gravar aqui pra mim Calma aí Vamos lá Prova de caju Caju, pessoal E aí, pessoal Sério mesmo Delicioso Bota um pouquinho Bota aí, ó Não, tá bom Vamos provar outra Tá com medo, ó Proibido de chegar bêbado Mas sair de pau Essa aqui é qual? Essa daí é de cajá De cajá Da frutinha bem doce E aí, gostou, amigo? Show Isso gelado, ó A água de caju, pessoal Essa aqui E a flor dizia Tá quanto essa aqui? Essa daí, 32 E aí, pessoal Sério mesmo É uma das cachaças melhores Que eu já provei Gostou, amigo? Gostei Boa de verdade, né? Maravilhosa Olha, pessoal E tem as quentonas A gente tem a jambu aqui, ó Que é a afrodesia Que dá formigamento na boca Eita, pessoal A flor dizia, cara Tem jambu Tem outros licor Tem pimenta Aqui tem pimenta com bêbco Pimenta com maracujá Pimenta com abacaxi Várias Show, Filipe E aí, Filipe, muito obrigado Do Facebook Do Facebook também, pessoal Francisco Farias Fotografia by Farias Muito obrigado Fiquem todos com Deus Show mesmo De coração Ó Fui E aí, Fui